Música O Portal Flagrante hoje está aqui no município de Rio Preto da Eva, localizado na M010, quilômetro 76. A cidade compõe a região metropolitana da capital do estado e ela também é conhecida pelas suas belezas naturais. Quem não conhece Rio Preto da Eva devido aos seus balneários? Você não conhece? Tem certeza? Então vai conhecer agora. Música Rio Preto da Eva é uma cidade muito bonita. E é claro que hoje nós viemos até o município para a gente bater um papo com o Neto do Baixo Rio, que é prefeito em exercício. Uma vez que o prefeito Anderson Souza encontra-se na capital federal Brasília para resolver problemas de interesses da comunidade de Rio Preto da Eva. Neto, um prazer recebê-lo aqui no Portal Flagrante. Tudo bem? Tudo bacana? Ademir, eu que agradeço a você, agradeço a toda a sua equipe. Boa tarde, seguidores do Portal Flagrante. Muito obrigado pela sua visita. Seja muito bem-vindo ao nosso município. E dizer que é sempre um prazer estar aqui com você, estar esclarecendo alguns pontos, divulgando o nosso trabalho, o que nós fizemos em 90 dias de mandato, 120 dias de mandato. O Rio Preto hoje, você sabe que o Rio Preto hoje está em uma crescente. Quem conheceu o Rio Preto da Eva em mandatos anteriores, você vê hoje, por exemplo, a grande diferença. Nós estamos com 90 dias de mandato, nós inauguramos 30 obras no município. Quando nós recebemos o município, o município tinha seis meses atrasados em algumas categorias. Seis meses? É, seis meses em algumas categorias. Três meses em outras categorias. Dois meses em outras. O que nós fizemos? Nós enxugamos a máquina. Hoje, Rio Preto da Eva, eram 287 cargos comissionados. Nós cortamos para 120, nomeamos 60 até agora. Com isso, nós conseguimos atualizar a folha. Rio Preto da Eva hoje não deve nada a funcionário público. Todos os salários estão pagos rigorosamente em dias. É uma das prioridades do nosso mandato. Para que o professor entre na sala de aula e tenha o prazer em ensinar ao aluno como se dá aula. Por quê? Porque está recebendo em dias. Já sabe que na sua casa tem o seu pão de cada dia, porque está trabalhando e recebendo. Isso é uma das prioridades da administração do prefeito, o professor Anderson Souza, que é priorizar o salário do funcionalismo público. Quando tem salário em dia, é claro que corre dinheiro no comércio. O comércio está super aquecido. Daqui a pouco eu rodei por aí, conversei com alguns comerciantes. E eles estão felizes da vida. E parabéns pela diversidade da cidade, que foi um sucesso aqui e aqueceu a economia do município. Na verdade, Ademilton, nós vamos fazer cinco grandes eventos no ano no município. Um detalhe muito importante. E é até bom que a população saiba que esses eventos que nós fazemos não é com dinheiro da prefeitura. Agora, quando você fala na piscicultura, eu queria que você detalhasse para a gente como é que anda o setor primário. O que vocês estão fazendo para reaquecer novamente esse mercado, que é muito importante para a economia do município. O Rio Preto hoje é o maior produtor de peixes do estado do Amazonas. O Rio Preto é um dos maiores produtores de laranja. Um dos maiores produtores de banana. Então, para que isso, para que a gente incentive mais o setor primário, incentive mais ao nosso agricultor, do pequeno, médio ao grande agricultor, ter uma agricultura de qualidade no município. Que o setor primário volte a funcionar como sempre funcionou no município. Volta a aquecer o comércio. Ô Neto, aquela água está bem convidativa, né? Pois é, aproveitar a oportunidade de convidar você, a sua equipe e todos os seus seguidores a visitar o município de Rio Preto da Eva. O Rio Preto da Eva é uma terra de belíssimos balneários, como você está vendo aqui. Esse aqui é o nosso castão postal, que é o balneário municipal. Nós também temos diversos outros balneários com essa água linda. provar um pouco da nossa culinária, do tambaqui assado, da matrinchinha assada, da nossa tapioca, tapioca com castanha. Que é uma das melhores do Amazonas. Com certeza, uma das melhores do Amazonas, tapioca com castanha, a tapioca com carne de sol, que é uma das nossas modalidades. Então, convido a todos os seus seguidores a visitarem o município, a vir tomar um banho no nosso balneário. E, no mais, agradecer a você e a toda a sua equipe e dizer que o Rio Preto está de braços abertos a recebê-los. Está certo. E o portal também de braços abertos. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção à equipe do portal. E, é claro, você está esperando o que para vir aproveitar dessas belezas naturais? A hora é essa. Vem para cá.